E aí rapaziada, somos dos pit do passinho, fazendo uma homenagem ao nosso ex dançarino Que hoje não se encontra presente aqui com nós, dançarino Vinicius, mais conhecido como Bicudo Vai deixar saudade pra toda a comunidade aqui da Penha, mais conhecido como o rei da manha E todo mundo tá ligado no moleque, conhecer o moleque, Bicudo, aonde você estiver mano Essa daqui não é pra tu, é a família dos pit do passinho aqui de todo o coração Que ritmo é esse? Diretamente das favelas, pra fazer sucesso, os menor afiado estão prontos pro duelo Com essa cultura forte, com estilo carioca, por isso é conhecida como o passinho da moda Abre a roda que vem com a Tadim, deslizada de ladinho, os pit que lançou essa pras batalhas do passinho Abre a roda que vem com a Tadim, deslizada de ladinho, vem com o Alassi Vavá E o meu mano Lourinho, assim, assim vai Eu vou botar pra machucar, vou botar pra machucar, vou botar pra machucar No duelo vou te amassar, vou botar pra machucar, vou botar pra machucar É os pit do passinho, pronto pra representar diretamente das favelas Pra fazer sucesso, os menor afiado estão prontos pro duelo Com essa cultura forte, com estilo carioca, por isso é conhecida como o passinho da moda Abre a roda que vem com a Tadim, deslizada de ladinho, os pit que lançou essa pras batalhas do passinho Abre a roda que vem com a Tadim, deslizada de ladinho, vem com o Alassi Vavá E o meu mano Lourinho, assim, assim vai Eu vou botar pra machucar, vou botar pra machucar, vou botar pra machucar No duelo vou te amassar, vou botar pra machucar, vou botar pra machucar Só moleque pura manha dançando na PH Vou botar pra machucar, vou botar pra machucar É os pit do passinho, pronto pra representar Vou botar pra machucar, vou botar pra machucar Os moleque da favela, que tem um sonho pra brilhar Aí rapaziada, muito obrigado, satisfação, essa humilde homenagem Ao nosso ex-dançarino, que não se encontra mais com nós Mano Vinicius, mais conhecido como Bicudo Que vai deixar saudade, aqui no complexo da penha Odeado de dançarino, cheio de talento Só que felizmente, na vida de hoje em dia, não tá fácil pra ninguém Então mano, aonde você estiver, que você esteja com Deus E toda comunidade sente sua falta E sabe que você vai ser lembrado sempre Vai ser lembrado sempre, é o speech do passinho Mais uma, em homenagem ao meu mano Vinicius Aí Bicudo, fica com Deus moleque